Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou o que cansou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Simplesmente dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou o que cansou Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Sinto em te dizer Mas eu já superei você Já doeu Mas eu vou te nyam ver Aí eu já superei você Legenda Adriana Zanotto